Fala aí galera, óbvio que tudo bem com você, hoje vou jogar esse jogo aqui que é de outra língua e eu não consegui entender nada, mas vamos começar hoje Quando começa, é tudo de outra língua Meu Deus, comecei, meu Deus, meia noite, meia, meia noite, meia, meia noite, meia Olha que legal aí, não parece que os bichos vão ter um candy ali, tem esse rato, tem um coisa lá, um gato e um fred bugado Eu quero ver os caras, deixa eu jogar Certo, tem um fred ali, uns golden, uns bichinhos, olha aqui a câmera do Tá bom, a gente vai jogar aqui, vou entender as mecânicas do jogo E aqui Tá bom, a gente vai jogar pra cá Eita Saiu, um dele saiu Véi, o que eu faço? É muito rápido Eu quero ver os caras desse jogo Se ver que esse jogo eu vou chamar de Five Nights da Deep Web Com os esqueletos Não dá de saber como é que eles estão aqui Tá Não tá funcionando Eu acho que essa coisa aqui é bem legal Eu acho, né, porque Eu tenho que traduzir pra português, não dá de ver nada Tá bom, deixa eu ver Tem um bichinho ali Tá bom Esse jogo até que é bem legal Galera Olha essa quente Ciccoo Ciccoo Ciccoo